Nas comunicações de liderança, V. Exª terá, então, cinco minutos para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores deputados, eu registro aqui que o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, através de audiência pública realizada em Petrolina na última sexta-feira, ainda debateu mais um pacto pela saúde. O governo de Eduardo Campos, ele tem discutido problemas pontuais, como segurança pública, saúde, educação, e uma das coisas boas que ele vem fazendo é exatamente esse pacto pela saúde, atingindo os 184 municípios do Estado por região, e o secretário de Saúde, em parceria com o secretário de Saúde dos municípios, com demais autoridades da saúde, também particulares que cuidam da saúde, têm feito esse extraordinário trabalho. Nesse mesmo dia também, senhor presidente, por registrado em Petrolina, a estação governo presente, através do secretário Aloysio Lessa, é também uma ação do governo do Estado, que através dessa secretaria de articulação, eu lamento até não ter sido convidado para participar disso aí, mas é importante que eu faça aqui o registro, quero ajudar nessa estação, governo presente, para que a gente possa integrar Petrolina com outros municípios ali da região em todas as ações dessa estação. Essa estação, ela é nova, mas é muito importante. Por outro, senhor presidente, registrar com alegria a abertura da Copa das Confederações, eu fiquei aqui em Brasília para participar da abertura, parabenizar o governo do Estado, o governo do Distrito Federal, o Agnelo Queiroz, por essa maravilha de estádio, que é o Estádio Nacional Monegarrincha, e quando a gente vai olhar o que se gastou nesse estádio, um bilhão e meio, só a renda do jogo de inauguração chegar a mais de 100 milhões de reais. Então, se você coloca a receita desse jogo, do que o Brasil ganhou na última sexta-feira, aliás, no sábado, mais de quase 70 mil pessoas, perto de 200 milhões de reais, então o que se gastou nesse estádio em 5, 6, 8 jogos já se tirou o dinheiro. Ontem eu vi, mesmo não estando jogando o Brasil, lá em Recife, o estádio Arena Pernambuco, lotada, se investiu ali, não se gastou, se investiu ali 500 milhões de reais, em 5, 6 jogos também vai se tirar o dinheiro daquele investimento. Mas o mais importante é que o Brasil está preparado para gastar, ou para fazer esses investimentos, porque vai sediar no próximo ano a Copa do Mundo. E aí a gente vai ter turistas do mundo inteiro, daqui para o ano os estádios já se pagaram, e foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa, não apenas aqui no Mané Garrincha, como também ontem na Arena Pernambuco e nos demais estádios, como no Rio de Janeiro, que vão sediar nessas Olimpíadas e também a Copa do Mundo. Quero parabenizar o governo da presidente Dilma, que em parceria com os governos estaduais e do Distrito Federal, construíram essas maravilhas de estádios. Não é porque o Brasil, graças a Deus, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele transcendeu fronteiras para chegar aonde chegou o presidente Luiz Couto. Então a gente acha que é necessário mais dinheiro na saúde, obviamente que sim, na educação precisamos ver o piso dos professores, na segurança pública, essa PEC 300 e tantas outras. Mas a gente não pode deixar de, quando sediar Olimpíadas, Copa do Mundo, não estar preparado para receber principalmente o turista internacional. E, graças a Deus, estou feliz e orgulhoso pelo que eu vi no Estádio Nacional Manoel Garrincha, que vi pela televisão na Arena Pernambuco, nos demais estádios. Então eu quero parabenizar a todos que, direta ou indiretamente, estão participando das Olimpíadas e futuramente da Copa. Também.